Se vocês perguntarem que eu tava rompendo no último vídeo, é essa cofura aqui que eu tava rompendo Provavelmente hoje ele vai rompendo de novo, porque eu fico gravando e ele fica aqui do meu lado Olá, meu povo! Tô falando alto, mas na verdade não posso nem falar alto Então se der um pouquinho de eco, porque eu tô sem o microfone hoje do Apela Porque como eu vou ficar me movimentando aqui e eu tô um pouco longe da câmera Não dá pra botar o microfone, então me perdoem Hoje eu vou gravar pra vocês arrumando a casa pro Natal Eu vou montar minha árvora e vou batendo papo com vocês, tá? Vou dar umas adiantadas de vez em quando, mas vou tentar bater um papo Pode ser que fique aqui, ó, um cachorrinho passando por aí Pra começar, a árvore de Natal, eu comprei esse ano Eu comprei lá na Vida 7, o pessoal de Salvador aqui conhece É um lugar que vende tudo muito barato E custou menos de 50 reais E os enfeites é desse vídeo aqui, que eu vou deixar bem aqui na tela passando em algum canto Que eu comprei ano passado, depois que passou o Natal, por uma pechicha Foi menos de 20 reais esse monte de enfeites que vocês estão vendo aí Então vamos começar a montar, né? Primeiramente, como vocês devem ter reparado, já aventei meu cabelo, né? Cortei o cabelo, mudei o visual, se você tá chegando aí Lembra de mim, com cabelo maior Cortei o cabelo sozinha em casa Fiz uma cagada, mas já consertei, tá? Aí, eu nunca tive a árvore de Natal Desde que eu casei A gente tinha uma, na verdade, de 99, que eu comprei uma vez Mas ela desfez, tipo, no ano seguinte Mas assim, a árvore mesmo, assim, bonitinha Que nem essa que eu comprei, com efeitozinho Eu não tinha muitas, não Aí eu sempre tive vontade de citar e esse ano eu realizei A vida é feita de pequenos sonhos, né? A gente tem que ir almejando e conquistando as coisas aos poucos E árvore de Natal parece uma coisa boba Mas é uma coisa que alegra a casa, eu acho Que deixa o ambiente mais natalino E eu estou arrumando arrumar a minha com vocês, tá? Vou abrindo aqui E vou abrir tudo aqui pra adiantar Depois a gente vai botar os enfeites, peraí Prontinho, gente A árvore montadinha Agora chegou a hora da gente botar os enfeites, né? Enquanto eu coloco os enfeites, a gente vai papeando mais Como eu disse, esses enfeites aqui eu comprei numa liquidação que teve depois do Natal Então fica adianta aí, amiga Deixa pra eu comprar um enfeite quando passa Porque com certeza vale muito mais a pena Eu queria saber de vocês Se vocês preferem Eu estou querendo fazer um especial de férias Como eu faço todo ano E eu queria saber de vocês Se vocês preferem que esse especial de férias seja feito Olha que lindo isso, gente Um buraquinho, um óleo de neve Se esse ano vocês gostariam que eu fizesse em dezembro Ao invés de janeiro Ou fizesse em dezembro e janeiro Eu queria saber qual é a preferência de vocês Quando que vocês estão mais em casa Se vocês gostam dessa coisa Na verdade o meu especial Funciona da seguinte forma Eu gosto de botar Vídeos Um dia sim, um dia não Porque eu acho que todos os dias fica muito repetitivo Muita gente faz Então eu tenho essa preferência De deixar para um dia sim, um dia não Eu tenho muitos vídeos legais pra botar Vai ter vídeo de De Hawaii, de Natal Vai ter muitos vídeos de truques e dicas Agora nesse especial de férias Vamos ter Muitas coisas de gravidez também Eu estou fazendo o diário da reforma Do quarto da baby E falar na baby Eu queria falar que Se esse vídeo For o ar Antes É o próximo vídeo Se não É o vídeo anterior Tá? Então não se afligam Tem muita gente me cobrando Falando Jú, cada nome é meu bebê Cada nome é meu bebê E E é porque eu queria gravar um vídeo Mais caprichado Gente E eu tenho 50 mil árvores E eu nem sabia Eu queria gravar um vídeo Mais caprichadinho Não queria gravar um vídeo De qualquer jeito Sabe? Eu queria fazer uma coisa legal Igual eu fiz Anunciando a gravidez Anunciando o sexo do bebê Eu quero uma Eu gosto de coisa assim Criativa Que me represente Que seja Engraçadinho E esse vídeo que eu estou bolando Vai ser assim Se der tudo certo Eu gravo esse final de semana Se Não der certo Eu vou sentar Na frente da câmera mesmo E vou falar pra vocês o nome Porque nem eu Estou aguentando mais segurar Gente Eu só quero dizer Que algumas pessoas Já acertaram Teve pessoas Que acertaram Tipo assim Até as possibilidades Que eu botaria Ah Né Tipo Mais de um nome Enfim Eu vou mandar beijo Pra todo mundo Como eu falei No próximo dia de gravidez Das pessoas que acertaram E eu quero agradecer demais A participação de vocês Nos vídeos Eu estou gostando muito E eu espero que vocês Me acompanhem Durante toda essa especial Que eu quero fazer Em dezembro Ou em janeiro Ou nos dois Ainda estou me decidindo Em dezembro agora Eu vou viajar de novo Graças a Deus Eu amo viajar Uma das coisas que eu mais gosto de fazer Vou pra Santa Catarina Uma formatura E vou gravar vlog Pra vocês lá Eu queria saber Se vocês gostam De vlogs Diários Tipo de todo dia Igual eu fiz Do Chile Igual eu fiz Da Disney Ou se vocês gostam De um vlog Resumão da viagem Tipo eu fiz De Fortaleza Ano passado Também queria saber Olha Eu estou perguntadeira demais Nesse vídeo Estou perguntando demais Pra vocês Mas eu gostaria Que vocês me dessem Opiniões Do que vocês acham Do que vocês gostariam Tá Então também Deixem aqui embaixo Nos comentários Por favor Eu gosto muito Da opinião De vocês E como vocês sabem Eu respondo mesmo Todos os comentários Eu não deixo ninguém Sem resposta Seja ela boa Seja ela ruim Seja hater Seja a pessoa Que gosta de mim Ou não gosta Eu estou respondendo Porque eu acho Que se a pessoa Veio até aqui Do meu cantinho Se deu o trabalho De escrever Ela merece uma resposta Então Eu queria Saber de vocês Que tipo de vídeo Que vocês gostam De ver aqui no canal Gente A pesquisa Porque eu sei Que agora o foco Do canal Tá bastante De gravidez E tal Porque é um momento Que eu estou vivendo E eu estou vendo Que é uma coisa Que vocês estão gostando De ver Que está entrando Várias novas pessoas Aqui Que estão gostando Desse tema Mas eu queria saber Que tipo de coisa Que vocês gostam De ver Em canais do Youtube Se O que que dessa parte De gravidez Vocês queriam ver mais Assim Que eu não estou mostrando E o que que vocês Querem saber mesmo Da minha vida E tudo mais Então Se vocês quiserem Me falar Eu com certeza Vou acatar Aí a opinião De vocês E vou tentar Fazer ao máximo Vídeos produtivos Que vocês gostem Então Esses eram mais ou menos Os recados Que eu queria dar Eu vou continuar A decoração aqui Vou deixar vocês Fiz aí com musiquinha De Natal Aquelas Que as vezes Oh E eu espero Que vocês tenham gostado Da minha árvore baratinha Que custou menos de 50 reais Essa dica maravilhosa Imprescindível E Fiquem com o restante Da decoração da casa Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau